Minha consciência é uma benção e é uma cura. É pão, vinho, água, carne e suprimento para todos os que tocam minha consciência, sejam eles amigos ou inimigos. Então assim, compareça a você a nossa reunião aqui ou esteja sozinho. Você aplica especificamente esses tratamentos. Lembre-se sempre de que você está recebendo o convidado de Deus em sua casa espiritual. Aqueles que estão prontos para entrar no reino espiritual. Quando eles chegarem, não deixe que eles encontrem sua casa vazia. Não deixe que eles encontrem sua consciência desprovida de verdade e amor. Certifique-se de que ela esteja cheia. Este será o começo, porque se você demonstrar com êxito os frutos do seu trabalho matinal e do trabalho de reunião, estará preparado para a próxima etapa, que é realizar um trabalho de tratamento para curas específicas daqueles que precisam e de outros que pedem. Agora, estou tão convencido quanto possível de que, quando as pessoas me pedem ajuda, qualquer benefício que recebam, se deve inteiramente à medida da verdade que constitui minha consciência. Estou igualmente certo de que todos os que desejam dedicar sua consciência à verdade, que desejam morrer diariamente ao seu pensamento humano ocioso, pensamentos desejosos, pensamentos que desperdiçam tempo e preenchem sua consciência com a verdade, podem ser curadores. Lembre-se sempre, agora a verdade constitui minha consciência, agora eu sou uma lei, agora eu sou a autoridade, agora eu sou ordenado e enviado a curar os enfermos, perdoar o pecador, ressuscitar os mortos e alimentar os famintos. Em virtude da verdade, em virtude da verdade, mantida e expressa em minha consciência. Verdade específica A verdade específica é que existe apenas um poder. A verdade específica é que nada disso que o atrapalha tem poder de impedi-lo. Por quê? A verdade específica é que sua consciência é uma aniquilação de tudo que não é bom. Sua consciência, cheia de verdade, é uma lei de bênção e graça para todos aqueles que entram na sua casa espiritual, na sua consciência. Você vê a necessidade da verdade específica, princípios específicos da verdade, expressados conscientemente? Então, quando você completa suas declarações da verdade, suas percepções e realizações da verdade, você agora entra na segunda fase. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Estou ouvindo a tua voz. Coloca teu selo neste tratamento. Deixe-me saber que cheguei ao trono de Deus. E você espera por um, dois ou três minutos. Isso é tudo. Então, você aceita o fato de que essa verdade em sua consciência é uma lei. E é uma lei para todas as situações e cuida de todos os seus assuntos. O fato de você ver ou não resultados imediatos do seu tratamento não tem nada a ver com o fato de você ter feito o seu trabalho e dos frutos que estão ocorrendo. Aprenda a não julgar pelas aparências e isso lhe dará coragem para repeti-lo pela segunda vez, pela terceira, quarta, quinta vez, se necessário. Até que você comece a ver o tempo dos frutos. Até ouvir. Bem, pedi sua ajuda e fui embora, revigorado, renascido. Com fé renovada, a dor passou, o inchaço diminuiu. Ou encontrei um emprego imediatamente. Se Jesus estivesse na terra de hoje e você fosse a ele, esperaria por toda a harmonia, apenas por estar em sua presença. Mas lembre-se, ele disse, vá e faça o mesmo. Sim, saia pelo mundo e cure os enfermos, faça o que eu lhe ensinei a fazer. Aqueles que vêm a você têm o mesmo direito de esperar cura, felicidade, paz e suprimento. Pois, você está construindo a mesma mente que estava em Cristo Jesus, incorporando a verdade em sua consciência. Não pense que, quando alguém nos pedir ajuda, a fé cega os ajudará. Ou, que tenhamos algum Deus especial que fará algo por nós que não faria por eles. Deus, assim, não existe. O benefício que alguém obtém de vir até nós é o grau de verdade específica que conhecemos, que está incorporado em nossa consciência, que proferimos e declaramos. Você não realizará nenhuma cura maior do que sua compreensão de uma verdade específica de cura. Você deve conhecer conscientemente a verdade e a verdade libertará o resto de nós. Por esta noite, quero que você veja isto. Ao viver nesta mensagem, você está tocando vidas individuais. Um ministro episcopal, que é o capelão de um instituto mental no Alabama, está agora distribuindo várias centenas de cópias de nossos escritos para alcançar milhares de pacientes que estão sob seus cuidados. A verdade, nutrida em uma consciência, é muito poderosa. Um com Deus é a maioria. Então pense no que acontece quando dois ou mais estão reunidos nessa verdade. Você não tem ideia de até onde vão as fronteiras de sua consciência. Um homem, em um instituto mental, a recebe. E uma família fora dos muros do instituto é abençoada por ela. Você, nesta pequena ilha de Maui, a recebe. E alguém em Nova York, Japão ou Alemanha se beneficia com ela. Sua consciência é tão infinita quanto Deus. E todos aqueles que são abraçados por sua consciência, são abraçados pela lei de Deus. E tudo isso porque você conhece a verdade e se lembra dela conscientemente. Deus constitui minha consciência. Minha consciência é composta de verdade, da palavra de Deus, das escrituras. E esta palavra de Deus é rápida, afiada e poderosa. Uma lei do bem para todos os que estão dentro do alcance da minha consciência, em virtude do fato de que eu e meu Pai somos um. Através da palavra da verdade, a graça de Deus alcança e toca a todos aqueles que entram na minha consciência. Você vê isso? Mas, se você não está se dando esse tratamento sobre a natureza de sua consciência, sua consciência é limitada à de um ser humano, às vezes bom, às vezes ruim. Você invoca o poder da verdade por sua consciência, pela lembrança e declaração da verdade. A palavra de Deus no meio de você é poder, mas você deve conhecer a palavra de Deus e proclamá-la. Declare-a silenciosamente, secretamente e de modo sagrado. A menos que alguém peça uma palavra audível. Então, você fala como lhe é dado de dentro, mas isso não pode ser feito como um roteiro ou ritual. Revisar esta fita ou ouvi-la várias vezes será útil, mas decorá-la na memória e depois declará-la não tem valor. Esses tratamentos devem ser as expressões espontâneas com as quais você se preencheu ao longo dos anos. Lembre-se sempre de que você não pode ajudar ninguém mais além do nível de atividade da verdade em sua consciência. Portanto, o primeiro tratamento é dado a si mesmo. Quando você se recolhe à noite, percebe, não vou dormir como ser humano. Estou descansando na consciência divina da verdade, que incorporei por muitos anos. Vou descansar, consciente da palavra de Deus viva e alerta em mim, esteja eu dormindo ou acordado. Essa é a atividade consciente da verdade em sua consciência, que muda a natureza do descanso de sua noite. Portanto, essas verdades expressas conscientemente antes de você sair de manhã mudam a natureza dos seus dias. Eu já expliquei isso para vocês antes. Um ser humano que vive como um ser humano está sujeito ao acaso, acidente, mudança, todo vento que sopra, seja infecção, contágio, desemprego, falta, limitação, greve, seja o que for que esteja no ar. O ser humano é vítima disso. Por quê? Porque a mente humana é como um vácuo, e todo pensamento que sopra é captado. Não é assim para o estudante espiritual. Não é assim para quem vive, se move e tem o seu ser na palavra de Deus. Oh não! O mestre Jesus diz no capítulo 15 de João, Se você permanecer na minha palavra e deixar que minha palavra permaneça em você, você dará ricos frutos. Sim, mas se você não conseguir permanecer na minha palavra e deixar minha palavra em você, você é como um galho que é cortado da árvore e murcha. Murcha, sujeito a qualquer pessoa e qualquer coisa que venha para bater em você. Deus lhe deu domínio através da palavra de Deus, mas você deve aceitá-lo. Você deve aceitá-lo e expressá-lo. Você não pode deixar sua mente ser um vácuo. Você não pode deixar que ela seja acionada por todo o vento que sopra. Ah não! Não! Você recebeu domínio através da palavra de Deus, mas não como poder pessoal. Este é um presente universal. E, se você permanecer na palavra da verdade, se permanecer nessas passagens bíblicas da verdade e deixá-las permanecer em sua consciência, você dará ricos frutos e será uma benção. Como Moisés foi capaz de levar seu povo para fora da escravidão, como Jesus foi capaz de levar seus seguidores a uma nova dimensão de consciência, também lideramos quem vem até nós, para fora do pecado, fora da doença, da falta, da limitação, da infelicidade. Você me ouviu dizer que este não é um trabalho para preguiçosos. Esta não é uma maneira fácil de viver. Não acreditamos que haja algum Deus sentado, apenas para que esperemos que tenha pena dos infelizes mortais. Já temos visto muitos mortais infelizes, o que acontece com eles, mas sabemos que Deus nos deu sua palavra. Sabemos que, desde os dias dos hebreus até os dias atuais, fomos informados. Ponha-a na sua testa, use-a no seu braço, coloque-a na entrada de suas casas, E os hebreus o fazem. Eles usam escrituras na testa, a palavra da verdade. Eles usam faixas de escrituras nos braços. Eles a vestem antes de sair de casa, a palavra da verdade. Na entrada de todos os lares judeus ortodoxos, há uma minúscula caixa de metal, contendo os dez mandamentos. Eles entendem isso literalmente. Mantenha a verdade na sua testa, amarre a verdade em seu braço, publique a verdade na entrada de sua casa. Não tomamos essa prática tão literalmente. Entendemos isso como, testa em sua mente, no seu braço, na consciência, onde se torna poder, na entrada da sua casa, na entrada de sua alma, ou consciência. Mantenha a palavra de Deus em sua mente, em sua alma, em seu coração, na entrada de sua consciência. Manterei em perfeita paz, aquele cuja mente está em mim. E, se permanecerdes na palavra, e deixardes a palavra permanecer em vós, conscientemente, você será quem concederá o Satori, ou Darshan. Você será aquele que distribui bênçãos, não por si mesmo, mas, pela graça de Deus, através da verdade incorporada em sua consciência, a qual você nunca esquecerá. E é assim, de manhã antes de você sair de casa, quando vem as nossas reuniões, à noite antes de se recolher, o primeiro passo que você conhece agora, e o resto da escada, o leva até o céu. A e o Obrigado.